Olá! Que bom ver você desse lado! Parabéns! Fico muito feliz pela sua decisão. Tenho certeza que você vai adorar esse programa. Vai aprender muitas coisas legais e vai se divertir muito. A partir de agora, você tem acesso a todo o curso através dessa página inicial e do menu que está presente em todas as páginas do programa. Aqui em cima, no topo desta página, você encontra o menu que lhe dará acesso a todas as áreas do curso. Começando da esquerda para a direita, temos a primeira categoria que diz início, que é onde estamos. A qualquer momento, em qualquer página que você se encontre, você pode clicar em início, que volta para esta página. Em seguida, temos a categoria módulos. Ao passar o mouse sobre ela, ficarão visíveis todos os módulos do curso. Você deve assistir e rever cada um desses módulos para absorver e entender alguns conceitos fundamentais que funcionaram para mim e irão garantir que você também irá ser bem-sucedido. Em seguida, também aqui em cima, você encontra os bônus que acompanham o programa. Aqui em cima, logo do lado dos bônus, você encontra um link que lhe dá acesso ao seu certificado de conclusão do curso. Por fim, também aqui em cima, você encontra um link que lhe dá acesso à área de discussão interna. Lá você vai poder compartilhar suas dúvidas, interagir, fazer amizades e ter apoio quando precisar. Fazer contatos e se rodear de pessoas positivas. Ah, antes que eu me esqueça, logo abaixo deste vídeo, você encontra um botão do WhatsApp. Se você estiver acessando o curso do seu smartphone, basta clicar nesse botão e você será automaticamente adicionado ao grupo do WhatsApp. Onde você poderá se comunicar comigo e interagir com outros alunos que também estão participando do curso. Outra forma de seguir o curso é acessando, aqui embaixo deste vídeo, a todos os conteúdos de forma direta. Mais uma vez, eu quero lhe dizer que eu estou muito feliz em ter você aqui comigo, nesse projeto transformador. Que tem ajudado tanta gente. Quero lhe dizer também que se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo suporte presente no rodapé. Ao longo de todo o site. Não fique com vergonha não, pois estou aqui para te ajudar. E se quiser, ainda pode comentar na nossa comunidade interna. Onde os alunos podem conversar uns com os outros e com o professor. E compartilhar a sua evolução. Acredite, o seu comentário é muito importante para outras pessoas que também estão seguindo o curso de maquiagem profissional. Então eu desejo a você muito foco e determinação. Eu te vejo por aqui ao longo das semanas. Um grande abraço da Clé.